Oi, pessoal! Voltando aqui para a segunda parte da blusa de festa, né? Que a gente tá fazendo. Eu fiz a primeira parte até a vigésima primeira carreira. Agora, nós vamos começar a vigésima segunda carreira, ó. Nós fizemos até essa daqui, ó, na primeira videoaula, certo? Ó, agora, nós vamos começar essa daqui, ó, que é a vigésima segunda carreira. Então, vamos lá. Olha, aqui eu fiz a minha carreira normal, né? E aqui, nós vamos trabalhar até esse segundo pontinho X aqui, fazendo ponto rede. Ou os quadradinhos, né? Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro. Ó, vai ficar assim. Agora, aqui, eu faço duas correntinhas. Eu venho aqui, ó, nesse ponto... No último pontinho X da carreira de baixo, eu faço um ponto X. Ó. No vãozinho aqui, eu vou fazer um pontinho X também. E no primeiro aqui, ó, do próximo grupinho de três, também eu faço um ponto X. Então, ó, nessa carreira, nos três pontos X aqui de baixo, eu trabalhei só o primeiro, o primeiro não, o último, né? Trabalhei o vãozinho e o primeiro da carreira seguinte. Agora, deixa eu olhar aqui pra não me perder. Nós vamos fazer duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro faço um ponto alto, duas correntinhas. Venho aqui, ó, faço... E agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, vou pular esse aqui, venho nesse e vou fazer um pontinho X aqui, ó. Eu fiquei com três vãozinhos aqui, duas correntinhas. Venho aqui nesse próximo X, faço um ponto alto, ó. Ele vai ficar, dos três quadradinhos de baixo, ele vai ficar bem aqui no meio. Duas correntinhas. Venho aqui nesse primeiro, faço... E duas correntinhas. E vou trabalhar nesse último aqui, ó. Faço um ponto X aqui no último dessa carreira. Um no vãozinho. E um aqui, ó, no primeiro dos três últimos grupinhos de três pontos X. Olha, gente, como que ficou. Então, aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze espacinhos. E agora, aqui, nós vamos ter que ter doze espacinhos também, tá bom? Então, vamos lá fazer. Faço duas correntinhas. Vem aqui, ó. Aqui tem o primeiro, do pontinho alto do pontinho X, eu vou no segundo, desse lado. Duas correntinhas. Venho aqui nesse. Duas correntinhas. E agora, eu vou trabalhando até o final, lá, igual as demais carreiras. Ó, então, a vigésima segunda carreira ficou assim. Tá? Eu vou terminar a minha aqui, quando eu estiver voltando pra próxima, eu volto. Olha, pessoal, aqui eu já mostrei pra vocês que deu doze. E no de cá também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz meus três pontinhos. E essa carreira aqui, ó, a minha foi a última de ponto X. Agora, aqui, a gente vai continuar tudo com um ponto grade. Quem fez maior, logicamente, que vai, acho que, dar mais uma ou duas carreiras de, até chegar a dar um pontinho X no final de cada lado. Quem fez menor, vai acabar antes, certo? Então, vamos lá continuar nossa carreira. Eu vou ensinar essa daqui pra vocês, porque, ó, a gente vai subir um, dois, três, virar o trabalhinho. Agora, aqui, a gente vai fazer duas correntinhas de espaçamento. Venho aqui no primeiro, faço um ponto alto, ó. Aqui, nós vamos trabalhar tudo assim. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Gente, aqui, eu acho que nós vamos ter que fazer, senão vai ficar muito, muito perto os quadradinhos, ó. Eu fiz nesse primeiro, um, dois. Aqui, o terceiro, ó. Um, dois. A gente pula um, dois. Não, acho que vai ter que ser mesmo, do jeito que eu tinha feito. Como eu tô fazendo com vocês, tem hora que também fico na dúvida, né? Eu não fiz antes, e essa blusa é um pouquinho trabalhosa, que requer um pouco de atenção. Agora, ponto alto em cima de ponto alto. Tá vendo? Agora, aqui, nós vamos subir tudo com ponto. Com pontinho... Rede, né? Gente, essa carreira que eu comecei a fazer, não é assim, não, tá? Não esquece. Como eu já tô com o vídeo aqui, é difícil pra mim fazer os recortes no vídeo, que eu não se manjo muito. Então, nós vamos lá, ó. Aqui, essa carreira foi a que nós acabamos de fazer, foi a minha que deu a última aqui, ó. Então, aqui, vocês vão fazer três correntinhas e mais duas de espaço. Vem aqui no espacinho, ó, de correntinhas, nós vamos fazer um ponto X. Desculpa, pessoal. O que eu tô fazendo aqui junto? Ó, no segundo, um ponto X. No primeiro, o segundo ponto X da carreira de cima. E aqui no do meio, o último, ó. Então, gente, ó, vai ficar assim aqui, ó, o vãozinho, tá? Agora, duas correntinhas. E aqui, sim, a gente vai continuar fazendo o ponto grade, e eu já, o ponto rede, eu já volto com você. Bom, gente, nós acabamos de fazer essa daqui, ó. Agora, nós vamos fazer essa daqui, ó. São três pontos X em cima dos três pontos X da carreira de baixo. Em cima do pontinho X que nós fizemos sozinho aqui no meio, serão três pontos X e três pontos X em cima do outro, tá? Vamos lá, então. Gente, deixa eu explicar o meu errinho aqui, tá? Não é que eu errei, é que eu fui seguindo lá o gráfico. E o gráfico, ele é menor. Então, o dele, na realidade, acabou antes. E o meu, não. Como eu fiz um pouco maior, eu fiz um ponto X de cada lado maior, então, não é que foi meu erro, foi desatenção minha, tá? Então, aqui a gente vai trabalhando, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Ó, tô chegando aqui perto dos três pontos X, né? Duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto X, vou fazer um ponto X em cima dele. Outro ponto X em cima desse. E outro ponto X em cima desse. Nessa carreira aqui, nesse primeiro, nós vamos ficar com três pontos X em cima de cada ponto. E aqui nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze buraquinhos. Agora, a gente vai caminhar aqui fazendo duas correntinhas. Duas correntinhas. E aqui, pessoal, a gente já vai fazer aqui, ó. Tem esse pontinho X aqui e esses dois intervalinhos. Nós vamos pegar o intervalinho aqui, um antes de chegar no ponto X. E vamos fazer um ponto X. Ó, tá vendo? Aqui ficou um intervalinho com dois pontos rede. Agora, aqui, em cima desse pontinho X, sozinho no meio, nós vamos fazer um pontinho X. E no intervalinho, do lado dele, próximo, nós vamos fazer um ponto X. Ficou assim, ó. Agora, duas correntinhas. Venho aqui, faço ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas. Já vou aqui pro primeiro X e vou fazer igual ao lado de lá. Ponto X em cima de ponto X. Como ficou essa carreira. Certo? Agora, aqui, tudo igual. Duas correntinhas. Venho pro próximo ponto alto aqui, faço um ponto alto. Correndo as correntinhas, venho em cima do ponto alto da carreira de baixo, faço um ponto alto. E eu vou caminhar até aqui, ó. Aí, eu mostro pra vocês como que eu faço o finalzinho aqui. Ó, tô chegando aqui no finalzinho, né? Duas correntinhas. Vou pular esse primeiro aqui, vou no segundo. Volto. Venho aqui no último, faço o segundo ponto X. No intervalinho aqui, eu faço o meu último pontinho X. Ó. Agora sim, duas correntinhas. Venho e aqui no... Na correntinha de baixo, eu faço um ponto alto. Tá vendo? Ficou igual aqui. Ó. Bom, pessoal. Terminei aqui. A gente vai subir três correntinhas. Vai virar o trabalhinho. E dentro desse primeiro espacinho, nós vamos fazer um pontinho X. Ó. Dentro do segundo, do primeiro ponto X da carreira de baixo, o segundo. E aqui no do meio, nós vamos fazer o nosso terceiro. Agora, duas correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Vai ficar assim. E aqui a gente vai trabalhar. Deixa eu mostrar pra vocês como que vai ser essa próxima carreira. Gente, nessa próxima carreira aqui, nós já vamos começar a fazer essa pétala aqui de cima, ó. Tá? Vamos terminar essa aqui do meio e começar as duas da parte de cima. Então, aqui nós vamos ter que trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vãozinhos, tá? Eu já volto com vocês. Aqui não são sete vãozinhos, não. São oito, tá? Então, vamos lá. Fiz o meu segundo. Vou fazer o terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. Gente, só conferindo. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o próximo a gente faz duas correntinhas. Vem aqui, ó. Pula esse daqui e nós vamos fazer o pontinho X aqui. Ó. Então, aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vãozinhos. Aí, a gente fez o pontinho X. Vou caminhar até esse pontinho X aqui do meio com o pontinho rede. Ó. Duas correntinhas. E agora é ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá perto daquele... Daquele pontinho X do meio, ó. Aqui eu fiz o primeiro. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Eu venho aqui no do meio, ó. Vou fazer um ponto X. Ó. Faço duas correntinhas. Vem aqui, ó. Faço ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos caminhar até chegar nesses três aqui. Que aqui vai ser três pontos altos... Três pontos X em cima dos três pontos X da carreira de baixo. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto da carreira de baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Aqui, eu já venho, ó. Vou fazer o meu primeiro ponto X. Em cima do outro ponto X, o outro ponto X. Em cima desse, o outro ponto X. Aqui, ó. Entre esse pontinho X sozinho e esses três, tem um, dois, três espacinhos. Aqui também vai ter que ter outros três espacinhos. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Venho aqui no ponto alto seguinte. Faço um ponto alto em cima dele. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho aqui do pontinho X. Mais duas correntinhas. Já venho aqui nesse do meio, ó. Aqui eu vou fazer um ponto X. Então, eu fiquei, ó. Uma, duas, três. Três quadradinhos de um lado. Três quadradinhos do outro. Agora, aqui, nós vamos ter que ter um, dois, três, quatro, cinco vãozinhos. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Duas correntinhas. Duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Mais duas correntinhas. Mais duas. E aqui, gente, vamos ver aqui quantos que eu falei que era. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Já foi. Passou. Passou. Ó, tem um, dois, três, quatro. O quinto é assim, ó. Duas correntinhas. Eu pulo esse aqui, venho nesse aqui e vou fazer um pontinho X. Aqui é o primeiro, a primeira carreirinha das florzinhas de cima. Ó lá. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, no final, vai ter que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Vamos ver se dá certo. Gente, eu tô fazendo aqui junto com vocês, olhando no gráfico. Então, vocês me perdoem se, às vezes, eu erro alguma coisinha. Tem que voltar. Tô aprendendo junto com vocês. Eu não vou repetindo esses pontos, gente. Isso não fica, não é ponto alto, duas correntinhas. Aqui, ó. Cheguei aqui, eu faço o meu ponto X. Desculpa, gente. Aqui, ó. Um ponto X. Não. Desculpa. Aqui ainda é um ponto alto, ó. No primeiro pontinho X do final. Duas correntinhas. Aí, sim. Vou lá pro segundo. Faço um ponto X. Volto, né? No último, faço o segundo. E aqui, no espacinho, eu coloco meu último pontinho X. Volto. E não esquece de pegar aqui na correntinha o último ponto alto. Olha, gente, como que ficou. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certinho. Agora, eu vou voltar ensinando vocês. Bom, gente. Terminei essa carreira. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E aqui, eu vou fazer, no primeiro ponto X aqui, eu vou fazer um ponto X. No segundo, aqui no segundo do meio, vou fazer mais um ponto X. Agora, eu faço duas correntinhas, pulo esse terceiro ponto X, e aqui no espacinho, eu vou fazer um ponto X. Ó, pessoal, o cantinho vai ficar assim. Eu fiz um ponto X em cima do primeiro ponto X, um ponto X em cima do segundo, duas correntinhas, e aqui no primeiro vãozinho, eu fiz um ponto X. Agora, pessoal, nós vamos fazer essa carreira aqui, ó. Tá? Ó, nós fizemos essa. Agora, nós vamos fazer essa daqui. Vamos lá, começar. Agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, e faço ponto alto. Aqui é ponto alto, separados por duas correntinhas, em cima de cada ponto alto da carreira de baixo, até chegar aqui, ó, no primeiro vãozinho aqui. Vamos lá. Agora, aqui, gente... Nós vamos ter que ter um, dois, três, quatro, cinco, fazer mais um. Aqui não tem esse ponto alto. Aqui, eu faço duas correntinhas e já venho aqui no espacinho, faço um pontinho X no espacinho, um pontinho X em cima do outro pontinho X, e o nosso terceiro pontinho X aqui no espacinho de duas correntinhas. Agora, gente, nós vamos caminhar até chegar nesses três, nesses três joguinhos aqui de três pontinhos X. Deixa eu só confirmar aqui, e é isso mesmo. Então, aqui, ó, a gente faz duas correntinhas, vem aqui, ó, faz um pontinho alto, duas correntinhas, pontinho alto em cima de ponto alto, separados por duas correntinhas. Aqui, gente, ó, a gente vai fazer duas correntinhas. Aqui tem os três pontinhos, não tem? Nós vamos começar a trabalhar... Peraí, esse aqui não é pra fazer, gente. Ó, nós vamos começar a trabalhar... Nesses dois vãozinhos aqui, ó. Então, aqui, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto X. Aqui, nós vamos fazer três pontos X. Um aqui, um aqui, e um pegando só esse primeiro aqui, ó. Vem aqui no segundo espacinho. E aqui, ó, dos três no primeiro, um pontinho X, a gente faz um pontinho X. Então, ó, aí, aqui... Então, ó... Aí, aqui, nós vamos fazer duas correntinhas. Nós vamos pular esse pontinho X aqui, vamos no próximo, ó. Um, no primeiro espacinho, nós vamos colocar um, mais um ponto X. E aqui, no segundo espacinho, mais um ponto X. Ó, agora, nós vamos caminhar até chegar aqui. Aqui, nós vamos fazer três pontinhos X. Vamos lá? Duas correntinhas. Pontinho alto. Ó, tô chegando aqui perto do outro pontinho X, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no espacinho. Introduzo minha agulha, faço um ponto X. Em cima desse pontinho, eu faço outro pontinho X. Um ponto cruzado, né? E em cima desse próximo espacinho, mais um pontinho X. E agora, ó, aqui, ó, é a primeira pétala, é a primeira pétala da flor desse lado, e aqui é a primeira pétala da flor desse lado. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Essa blusa não é complicada de fazer. Ela é até fácil, mas requer bastante atenção ali no gráfico. Como muita gente não consegue ler gráfico, então resolvi fazer. Agora, aqui, ó, duas correntinhas. Vou pular esse primeiro pontinho X, venho no segundo, faço um ponto X. No último ponto X, um ponto X. E termino aqui na correntinha, ó, com um pontinho alto. Finalizei mais uma carreira, gente. Agora, a próxima carreira vai ser quase igual a essa de baixo. Agora, vai ser essa daqui, ó. Vai ser três pontinhos X em cima dos três de baixo. Aqui, ó, vai ter essa pequena diferença aqui, que aqui nós deixamos um vãozinho. Nós vamos pôr esse aqui no meio e três aqui do outro lado. Vamos lá fazer? Aqui, eu subo minhas três correntinhas, viro o meu trabalhinho, e vou trabalhar no primeiro ponto X aqui, só. Se você fez maior, essa carreira aqui, gente, não esquecendo que vai, esse, pra terminar com esse, vai mais pra cima. E se você fez com menos pontos, vai acabar aqui, com 90 pontos, tá? Duas correntinhas, eu vou pular esse pontinho X e vou trabalhar aqui, ó, no vãozinho. Agora, aqui, eu vou trabalhar tudo ponto alto. Até chegar... E fazer em cima desses três pontos X, três pontos X, igual essa carreira. Vamos lá. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto X, faço um ponto X. No segundo, outro ponto X. No terceiro, outro ponto X. Agora, deixa eu ver aqui. Nós vamos caminhar até esse aqui, ó. Nós vamos caminhar, na realidade, até esse aqui. Aqui, nós vamos fazer um pontinho. Aqui um e aqui um. Então, vamos lá. Aqui você faz duas correntinhas. Eu vou fazer o meu aqui até chegar lá. Ó, eu fiz. Então, esse daqui, ó, eu não vou trabalhar. Eu venho aqui no espacinho da correntinha e faço o meu primeiro pontinho X. Vem aqui no segundo, faço o meu segundo pontinho X. E aqui... Ó. Então, eu comecei um quadradinho antes e vou deixar um sem fazer. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou pular esse pontinho X e eu venho no espacinho aqui, ó. Faço um pontinho X. Volto. Duas correntinhas. Pulo esse primeiro pontinho X aqui, já vou no segundo e faço um ponto X. Aqui, ó. Mais um pontinho X. E no espacinho aqui de correntinha, mais um. Agora, eu vou caminhar aqui até esses três pontos X e vou fazer três pontinhos X um em cima do outro. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Duas correntinhas. Um pontinho alto, ó. Tudo igual. Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. No primeiro pontinho X, faço um ponto X. No segundo, faço um ponto X. E no terceiro, um ponto X. Agora, nós vamos caminhar até chegar lá no finzinho. Ok? Já volto com vocês. Obrigado.